Salve rapaziada, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Tem um canal europeu que tá bombando muito, fazendo uns vídeos atropelando coisas com carro. Na verdade o canal dele é só isso, ele só atropela coisas com carro. E no mês passado o cara contabilizou meio bilhão, meio bilhão de visualizações. Como esses videozinhos vamos e convenhamos ridículos atropelando coisinhas com carro, coisinhas crocantes. Então nesse canal como nós sempre tentamos trazer um entretenimento diferenciado, alguma coisa num level um pouco mais extremo. Então hoje nós vamos atropelar algumas coisas com aquele tratorzão ali e vamos ver o resultado. Mostrar aqui pra vocês o bichão. Eu vou em um lugar onde o chão é mais duro né, pra não amortecer o impacto. Impacto não né, impacto também, mas a pressão da roda. Eu não faço a menor ideia de quanto pesa esse trator. Rafa, puxa a capivara dele aí no Google, coloca aqui pra gente quanto pesa. Nós vamos passar com essa quantidade de quilos, com essa roda tenebrosa aqui em cima de algumas coisas. Incluindo como vocês já viram lá, também no título, um botijão de gás. Só pra vocês terem uma noção aqui ó, tem 1,94m, olha a altura dessa roda. Vai quase no meu ombro o negócio. Tá louco. Negócio duro meu irmão. O vídeo vai ser interessante hein. Bom, então agora vamos reposicionar o bichão ali pro lugar ideal pra gente começar a nossa série de experimentos. Vou ligar aqui o bichão. Uma aquecidinha no motor da criança. Já sou praticamente um piloto de trator aqui. A marcha do bichão é dura. Ah, agora não foi. Vamos ver onde que a gente vai atropelar nossas coisas. Acho aqui nesse solzinho um bom lugar ó. Depois fica fácil pra varrer a sujeira. Pronto. Nossa, o nosso tratorzão aqui. Ainda não é o chão ideal, mas é o melhor chão que a gente vai conseguir aqui no sítio. Eu sinceramente não sei se a super câmera lenta vai dar uma grande diferença. Bom, estamos com todas as nossas coisas aqui. Caixa disqueira, lâmpada, tijolo, galão de água. O bagulho é doido. Vamos começar com esse tijolinho aqui que eu acho que vai dar uma crocância, um efeito legal. Tem mais um aqui. Bom, eu, sinceramente, essa primeira cena do tijolo não vai fazer diferença nenhuma. A super câmera lenta, então vou colocar só a do celular aqui mesmo. Tamo aqui com o Bob, o construtor. Nosso motorista. Esse tratorzão é da hora, hein? Olha só. Tudo certo, pode ir. Vai na primeirinha pra ele passar bem devagar. Nossa senhora. Nossa, isso que é um ASMR, hein? Sobrou esse pacote de café do vídeo que eu postei lá no canal de tiro, se você não conferiu quantos pacotes de café são necessários pra parar um tiro. Ficou muito louco. Acabei esquecendo isso aqui no meu carro. Será que explode? Vou apó de café. Ia ficar legal, hein? Vou colocar ele bem aqui na pontinha, ó. Pra se explodir, vazar o café todo pra cá. Vou até pegar um pouco mais aberto essa aqui. Vai. Nossa, ele ficou inteiro, peraí. Caramba. Nossa, ele encaixou bem entre os dentes do negócio. Vocês viram? Deu uma rasgadinha, não explodiu. Não vou nem tentar de novo. Não vai dar a explosão que eu queria. Bom, seguindo a nossa crocância, vamos agora pra essa lâmpada e essa caixa de isqueiros. Acho que eu vou pra caixa de isqueiro primeiro que vai ficar legal. Nossa, essa aqui vai ficar louca, hein? Cachona de isqueiro. Sinta a crocância. Vai dar aquele croc. Vai dar uns plou, plou. Vai dar uns pipoco também. Espero que não exploda aí se sair fogo, mas acho que não vai. Ué, mal estourou os isqueiros. Peraí. Não estourou algum? Nenhum. Eu acho que eu vou pôr eles de lado, você vem de ré. Isso aqui é bagulho louco. Pirares da caixinha, não é possível isso. Tudo bem que o chão é de terra e tal, mas pô. Estamos falando de um fucking trator. É que essa rosa tem esses dentes, ó. Ele encaixou no meio dos dentes, igual o café. Seria legal ter uma chapa de aço, alguma coisa pra gente pôr embaixo. Eu achando que ia explodir todos esses isqueiros de primeira. Deu uma estourada, mas ó. No final do vídeo a gente vai colocar uma bomba neles pra finalizar direito. Cena extra no final do vídeo, hein. Fiquem até o final. Pode fazer uma bola com uma B4. Tacar no meio do lago que ela explode na água. Ia ficar louco, hein. Já ouviram a musiquinha, né? Gravando nesse dia de sol, no sitião, um calor. Nada como aquele belo Bang pra dar uma boa refrescada. A Bang é a nossa patrocinadora oficial aqui do canal. Está patrocinando esse vídeo. Eles fazem esse energético aqui. Que é delicioso. Não tem calorias, não tem açúcar, não tem carboidrato. Não tem corante artificial. Como eles fazem isso, também não sei. Só sei que fica bom pra caramba. Você tem 25% de desconto em todos os produtos da Bang. Com esse meu código que está aparecendo na tela. E é isso. Muito obrigado, Bang, por patrocinar esse vídeo, esse canal. Tamo junto. E de volta ao atropelamento das coisas. Antes dos mais legais, que vai ser o botijão. E o galão ali de 50 litros, cheio de água. Que eu acho que vai explodir. A gente tem esse refletor com a lâmpada. E essa lâmpada aqui queimada. Vou filmar só com a câmera lenta do celular. Vai. Ó, isso foi legal, hein. O problema é que o trator faz muito barulho. Nos vídeos do cara lá, você consegue ouvir o barulho da crocância das coisas. Porque o motor do carro é muito mais silencioso. O trator faz um barulhão donado. Mas deve dar pra ouvir na câmera ali. Isso aqui vai virar papel. Vai ser interessante, ó. Achando que ele vai arrastar esse negócio. Vou colocar assim, ó. Nossa senhora. Samou eu, hein. Nossa senhora. Samou eu, hein. Nossa senhora. Agora temos os dois mais legais. Eu vou começar com o galão de água. Isso aqui tá pesado, hein. Puta, né. Vamos lá. Eu acho que ele vai explodir aqui bem nessa boca. Vai ser legal. Te deu um pouco mais de distância do trator. Pra dar tempo de acelerar um pouco mais pra ele subir nela e não ficar arrastando. Espero que isso aconteça. Essa aí se vamos filmar com a super câmera lenta. Ficou da hora. Deu o efeito que eu tava imaginando. Ele não explodiu, né. Ele soltou aqui, ó. A rosca estourou, né. Não explodiu o negócio. Mas foi bem legal. A câmera lenta deve ter ficado muito louca. Faça aí de ré. Só com o peso. Vocês vão perceber que a qualidade da câmera lenta aumentou muito. Deu um upgrade no sistema dela que eu consigo salvar num formato que a imagem tá, meu, 10 vezes melhor. A gente vai conseguir gravar até uns 15 mil frames por segundo agora com a mesma qualidade que a gente gravava a 6. Vai ser muito louco isso. Olha que da hora. Dá pra ver a tampinha cedendo. Olha o jato. Nossa, foi um tiro, meu. Nossa, ficou bem da hora. Tá jatada nervosa. Agora nós temos o quê? O nosso bujão. Tamo aqui com um bujãozão. Não vou mentir pra vocês. Falar que ele tá cheio. Porque não tá. Não tem o menor sentido fazer isso cheio. Porque é perigoso. Pode explodir o bujão. Provavelmente explodiria o bujão. Pode voar um pedaço na gente. Pode voar um pedaço na câmera. O gás pode ativar uma fagulha no trator. Explodir tudo. Então não tem o menor sentido atropelar um cheio. E estou aqui no sítio. Ainda antes de ir embora aqui. A gente vai atirar num cheio desses. E fazer o que vocês estão pedindo há muito tempo. Então esse vídeo sai em breve aqui no canal. Eu já vou gravar nessa semana. E agora a gente vai ver se um trator é capaz de amassar isso. Meus parceiros Donkey Houser já tentaram explodir isso aqui. De tudo quanto é forma. Tacar de 30 metros de altura. Nada conseguiu danificar muito isso. O que ia acontecer se tivesse cheio. Provavelmente ia explodir isso aqui. Ia lançar essa válvula como se fosse um tiro. Isso aí é um jato de gás. Como a gente preza pela segurança. Muito mais seguro. Colocar ele ali no meio do lago. Colocar um fogo do lado. E dar um tiro nele para ver a explosão. Agora a gente vai ver o que acontece se atropelar um. Agora eu acho que o negócio vai ficar rolando. O trator não vai conseguir passar por cima. Vou pegar umas pedras e colocar aqui. Até o tijolo deu uma andadinha. Só colocar uma pedrinha aqui desse lado. A maiorzinha já era. Vamos tentar sem. Qualquer coisa a gente dá um jeito. Para, para, para. Acontecendo o que eu suspeitei. Colocar uma pedrona aqui vai dar certo. Vou pegar essa aqui no rápido. Acho que agora vai, hein. Vou usar ele mesmo para calar aqui, ó. Aí vai travar a pedra, ó. Caramba, tá difícil atropelar um botijão de gás com o trator, hein. Vai dar, um vai dar. Vem. Para, para. Não está dando. Vamos fazer uma pausa aqui e já voltar com uma solução. Estamos de volta e fizemos até uma pausa para o almoço. E olha só o que eu achei, eu tinha esquecido. Esse aqui é um burjãozinho. Até o meu parceiro Halzeira que me arrumou. Ele e o Dom que já usaram para tentar explodir isso aqui. Inúmeras vezes, ó. Está até amassadinho. A gente vai usar ele como base para subir a roda do trator, deixá-la mais alta. E aí ela vai cair no outro. Não, esse aqui não amassa. Ele é mais rígido. Para, para, para. Caralho, segurou. Vai para frente. Vai? Vai. Caraca. Não fez nada no negócio. Dá até para levar para fazer o refil esse aqui. Caramba, eu achei que ia virar papel esse negócio, juro. Nenê e gás. Estou fazendo a propaganda grátis, hein, nenê. Já mandou uns espuljão aqui. Para a gente enfileirar e explodir. Não tem muito o que fazer. Atropelamos o extintor. Vocês viram o paramos com o trator em cima. Aconteceu. Foi nada. Calma, ainda tem a cena extra agora dos isqueiros que eu falei. Legal, uma explosão nesse vídeo, né. Ó, a gente está com dois tipos de bomba aqui para essa cena extra. Tem a boladão. A gente, o Luca está falando que não estoura na água. Eu não sei. Eu vou dar o direito à dúvida. Vamos ver se ela explode na água porque ela é mais forte. Se explodir, a gente vai com ela. É. Filma ali, caralho. Caralho. Está dormindo, animal. Foi mal, eu estava olhando ali. Caralho, como é que isso explodiu, mano? Falei que explode. Nenhuma de esse pavio aqui, ó. Ele tem tipo uma capinha reforçada, ele explode também. Filma isso aqui. Você não filmou a explosão, né? Ah, eu espero que não. Eu olho o cara está dormindo com a câmera para baixo. Caralho. Essa vai ser a cena do vídeo, hein. Então vamos fazer aqui nossa gambes. Uma granada. Uma granadinha caseira aqui. Aí, como é que vai ser o esquema? A gente vai filmar a super câmera lenta. O Luquinha vai fazer o arremesso. Eu vou ficar na câmera lenta e vou focar exatamente onde cair. Então, trabalho em equipe. Pega o isqueiro que está funcionando ali, o azulzinho. Tomando um bangzinho. Tudo pronto? Aquela cena extra marota. Que da hora. Nem pegou fogo, né? Ah, pessoal. Um detalhe muito importante. Esse laguinho aqui está em uma propriedade privada. Ele não tem peixe nenhum aqui. Fiquem tranquilos que não tem peixe nesse lago. Bom, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aqui está uma playlist de vídeos parecidos com esse desse canal. Aqui está um vídeo que o YouTube acha que você deveria assistir. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui. Tchau, tchau.